Bom pessoal, tô aqui todo arrumadinho hoje de camiseta polo que eu nunca uso nos vídeos e ó, tem que sempre andar com o iPhone 13 Pro 512GB lacrado no bolso a gente nunca se sabe quando a gente vai gravar um vídeo e poxa, eu tô preparado aqui e hoje a gente vai fazer o unboxing do iPhone 13 Pro e esse tem 512GB e é da cor grafite eu precisava de um com mais armazenamento mas calma pessoal, eu não tô esbanjando não porque eu tenho aqui o iPhone 13 Pro também, só que é o azul esses iPhones aqui é pra gente gravar vídeo eu fui lá e falei, não, eu quero um iPhone, eu vou gravar não, 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 não esse aqui é um vídeo patrocinado que a gente fez e poxa, eu precisava de um iPhone desse manda aí pra nós, está aqui e eu usava esse aqui de 256GB porém, tem um ponto esse aqui não tem mais armazenamento para nada porque esse iPhone a gente usa pra gravar então a gente usa pra vídeo, foto eu vou mostrar pra vocês como eu não estou brincando então eu vou colocar aqui ó, armazenamento aqui só de foto e vídeo 122GB e assim, direto tem que ficar limpando e a gente grava os vídeos aqui pro canal às vezes pros outros canais usando isso aqui como câmera a gente tem as câmeras aqui mas diversas vezes está usando ele porque é bom e funciona eu falei, poxa, vamos então de 512GB eu quero ver encher esse meninão aqui e ele é lindo demais então, vamos abrir ai, ai, ai aí você me pergunta será que vale a pena comprar um desse em 2022? 2023? 2024? ih, rapaz, não quer sair não ó, ó abriu está aberto ó essa é a parte aqui que a Apple diz que as empresas, né? é, não funciona mais sabe quando a caixinha é maior e não sai? que você fica fazendo assim pra sair e não sai? é, pra dar aquela ansiedade de você querer abrir o aparelho agora já estou tranquilo aí, ó, quando você está tranquilo funciona, ó ó, não, calma lá quando você está tranquilo é assim, ó é rápido não tem demora porque o celular entende que você não está nem aí pra ele aí ele fala assim ah, então eu abro e cá está a criança olha isso aqui iPhone 13 Pro Grafite caiu, né? tem que estragar eu estava até falando mais suave olha isso a qualidade disso aqui rapaz, o bichinho é caro mas é premium, hein? não sei se vale a pena mas que é bonito é bonito olha só muito bonito rapaz é um dos mais bonitos mesmo eu tinha o dourado do 12, né? e agora esse aqui está bonito demais olha só eu vou deixar o link na descrição dele se alguém se interessar esse aqui você pode encontrar na Amazon Brasil já está vendendo lá oficialmente pela Apple isso é muito bom porque, poxa é a Apple como se fosse lá nos Estados Unidos do jeito que o pessoal compra lá fora você compraria aqui no Brasil meu, toda a garantia da Apple oficialmente então o que resta é nós ligarmos e configurarmos mas, meu é lindo, hein? o bichinho é bonito demais olha isso e outro ponto importante é que só vem um cabinho de nada aqui é só isso aqui o resto, ó um adesivo também pra não dizer que não vem nada vem um adesivo mas eu tenho uma surpresa pra vocês nesse vídeo que vocês vão falar assim é o quê? aonde que eu compro? porque a gente compra um iPhone ou as pessoas tem os seus celulares em geral e algo que eu acho muito ruim não só da Apple mas, principalmente porque, poxa você tem um celular desse aqui super caro ou qualquer outra versão de iPhone você põe uma capinha e tampa a beleza do aparelho ou você não não desfruta dele, né? se eu usar sem capinha vai estragar tudo vai... eu não quero nem pensar nisso e, olha só o pessoal da Banks mandou pra gente as cases do iPhone que é igual ao iPhone rapaz é pra você ficar aqui então você fala assim como assim? eu não ouvi como é que é a história essas capinhas aqui olha só a qualidade da case da caixa, né? que vem aqui esse modelo aqui é pro meu iPhone 13 Pro preto agora e... olha só a capinha olha só o luxo do negócio isso aí é uma fortuna é uma fortuna nananana essa capinha custa em média R$99 mas é claro que a gente tem o nosso cupom de desconto que vai estar aí na descrição meu corre garante a sua porque são unidades limitadas pro cupom de desconto você vai ter aí 10% de desconto corre e garante a sua e olha só como aqui funciona a capinha por dentro ela tem aqui essa textura a gente tem aqui os nossos botões na lateral e o mais legal é que ela já vem com vidro aqui é onde as câmeras então você não tem que colocar outro protetor de câmera não e aí você meio que tem o seu celular de novo porque aqui ó é vidro não é só o vidro né que a gente tem o vidro e aqui a gente tem emborrachado quando a gente coloca aqui olha só a gente meio que continua usufruindo do nosso smartphone ó vou colocar e olha só pessoal como é que fica vocês estão preparados fica ajustado certinho como se fosse o celular como se eu tivesse sem capinha olha isso top demais então meu é sensacional ao mesmo tempo eu estou protegendo meu celular e utilizando ele como ele é isso é muito legal e o diferencial é que por exemplo você fala assim poxa eu quero usar o iPhone verde agora o que você vai fazer você vai colocar a capinha verde nele você vai colocar branca você pode comprar mais de uma quantas você quiser e até mudar a cor dele porque ele vai ficar perfeitamente igual e tem para outros modelos também não é só para eles só assim poxa tem um iPhone 11 tem outro iPhone garante aí para o seu porque meu é legal demais e meu o desconto fica melhor ainda eu vou terminar até o vídeo com essa capinha aqui agora eu vou passar os arquivos para cá a gente já vai ver um pouco mais do iPhone 13 Pro Max e ver esses 512 gigas aí em ação que a gente vai gravar um vídeo aqui demais para vocês e aí pessoal gostaram ou não dessa capinha aqui top demais né e claro do nosso iPhone 13 Pro que já está ligado e configurado e meu a gente já não tem o que falar dele eu já usava por muito tempo a gente usa aqui no estúdio não só eu uso como todo mundo só é que é comunitário a gente tem vários smartphones que a gente usa para trabalhar então basicamente você vai conseguir rodar todos os jogos com muitíssima tranquilidade e a melhor qualidade possível vou fazer um breve resumo aqui sobre o iPhone 13 Pro com 6 gigas de RAM o processador A15 Bionic ou seja um dos melhores processadores que existe no mundo e hoje em dia o melhor processador que a Apple tem para smartphones não tem outro é simplesmente o melhor provavelmente o smartphone que você comprar hoje você vai usar daqui 5 anos e ainda vai estar perfeitamente rodando tudo e com câmeras boas porque ele já é assim não vai ficar pior e ó vou entrar aqui numa partida não tem nem o que mostrar e é isso pessoal sinceramente depois de usar opa o que eu pausei aqui depois de usar esse smartphone você vai achar qualquer outro smartphone com gráficos não tão bons ou uma resolução ou um desempenho não tão bom igual esse aqui eu estou segurando ah tem que segurar na verdade eu estou clicando olha isso quando está chovendo olha esses gráficos sinceramente sensacional sem o mínimo de lag ou chance de travar esse smartphone realmente um monstro em aparelho para você rodar o que você quiser com a melhor qualidade possível que existe hoje em dia além disso muita gente não sabe a bateria do iPhone 13 Pro é a segunda melhor ou a melhor bateria de smartphone do mundo comparado com o top de linha então isso é surreal parece ser um título que a Apple não tinha e hoje em dia ela tem então não tem como você falar a bateria do iPhone é ruim não é é simplesmente se você pegar qualquer o top de linha de qualquer outra marca aqui a gente vai ter a melhor bateria de todas então ele consegue passar o dia inteiro ou melhor do que qualquer outro top de linha que já é mais do que o suficiente para mim em câmeras também nada a declarar simplesmente as melhores câmeras que você poderia encontrar no mercado ainda mais a gente tem a gravação de vídeo aqui em 4K com uma excelente estabilização e é isso que cativa a gente aqui no estúdio porque a gente usa para trabalhar então a gente consegue gravar em 4K às vezes alguns vídeos do canal são gravados com o iPhone e vocês nem sabem às vezes essa segunda câmera ou a câmera de cima a gente grava aqui com o iPhone e todos os sensores tem 12 megapixels seja essas três câmeras e a câmera frontal e olha algumas fotos que eu já tirei ao longo da minha vida usando o iPhone 13 Pro registrou momentos muito importantes e ajudou a gente a trabalhar no Instagram serviu muito bem então assim a gente sabe vocês estão assistindo que é um smartphone top é caro realmente é muito caro porém o aparelho para você usar muitos anos sem precisar trocar não tem aquela necessidade de trocar ano que vem e tal mas por mais que você queira trocar no próximo ano é um dinheiro que você colocou ali é muito caro ainda não não tira essa essa razão de ser caro mas você sabe que não vai desvalorizar tanto às vezes o dinheiro vai render ainda mais vai continuar o mesmo valor você pagou tanto ano que vem você coloca um pouquinho mais você consegue trocar de smartphone para uma versão mais top sem gastar muito às vezes você compra um celular Android super top aqui um ano ele não vale nada então você acabou perdendo o seu dinheiro entre aspas se você for trocar se não vai continuar durando também bom aí aqui a gente tem a chavinha clássica já estou gostando da capinha fica bem legal e meu é diferenciado eu não vou querer uma capinha normal para ele e nem para qualquer outro smartphone então Banks por favor corre aí e dá um jeito de arrumar a capinha para outros aparelhos também e eu vi que quando eu peguei essas capinhas aqui logo ela acaba o estoque então se você quiser garantir a sua corre aí lembrando iPhone 13 Pro link na descrição também e meu independente do ano que você estiver vendo esse smartphone ele vai ser do mesmo jeito talvez mais barato que é muito bom deixa o like se inscreve no canal e é isso aí galera valeu Tchau